Veja, esse foi o... como que chama? Nelson Rubens? É, ou uma ovelha retardada, você pode escolher. Galerinha, como eu falei, tá melhorando um pouquinho as vendas, é uma cidade de porte pequeno, mas nosso malotezinho aqui já aumentou um pouquinho, estamos aí com... ah, fiquei um tempão sem gravar, né? De novo, tô aqui nesse quarto, fiquei um tempão sem gravar, hoje já é sexta-feira, depois do almoço, espetáculo amanhã, 8 e meia da noite, tem venda hoje à tarde e hoje à noite também, são poucas vendas agora, acho que vai virar uns 130 só, antecipado a 10 reais, mas enfim, eu não sei quantos venderam no ponto de venda também, tem amanhã o dia inteiro e amanhã na hora, né? Eu acho que eu não vou bater minha meta, mas... É... não é o que tem pra janta, né? Vamos fazer a nossa parte. Se não bater, a gente joga um pouquinho a mais a meta na próxima cidade. Não vamos colocar metas, vamos deixar a meta aberta e quando bater essa meta, vamos dobrar a meta. Fala, povo! O filho da puta! Essa foi a Darcy Gonçalves, tá? O filho da puta! Gente, tô pegando estrada aqui, hoje é sexta-feira, já é sexta-feira! Já é sexta-feira, final da tarde, o que acontece? Eu faço os panfletos muito baratos em um site, que faz lá em São Paulo e eu tenho um balcão de retirada gratuito, né? É... Nas regiões que eu vou me apresentar. Então, no caso aqui é Presidente Prudente, o mais próximo, ou Marília. Eu escolhi Presidente Prudente. E chegou lá os panfletos já, estão prontos nas próximas duas cidades. Segunda-feira já tô com material gráfico pra Oswaldo Cruz e pra próxima cidade também, que é um pouco mais distante de Oswaldo Cruz, vai dar uns 500km a outra cidade que eu vou fazer. Depois eu apresento lá, é São José do Rio Pardo. Depois eu volto pra região aqui pra apresentar em Pompeia. Vai ter duas datas lá em Pompeia. Então, que Deus acompanhe na nossa viagem. Vamos lá pegar esse material agora em Presidente Prudente e voltar pra Paraguaçu. É nóis, galera. Vamos pôr um somzinho agora e curtir a estrada, que eu gosto pra caramba de fazer isso, cara. E aí, galera, ó. Já chegou, então, o panfletinho aqui, ó. Estamos aqui no balcão de retirada. Esse é de São José do Rio Pardo. Esse aqui é o de Oswaldo Cruz, que é semana que vem já, sábado que vem. Agora bora voltar pra Paraguaçu, continuar o trampo lá. Celtinha pisa, mano. Não mexe com Celtinha, não. Estamos voltando pela Raposo. Tem pedágio, só que a estrada é bem melhor. Um pouco não tem caminhão, que os caminhões vão tudo pela outra. Pra não pagar pedágio. Paguei 5,70 de pedágio, mas a estrada é boa, velho. Pra mim vale a pena. Só tem que tomar cuidado com o radar, né, mano? E aí, pessoal. Acabei de fazer o fechamento já, então. Finalizaram as vendas de R$10,00. Hoje é sexta-noite. E abri 3 blocos de R$50,00. Sobraram isso aqui, 8 ingressos. Ou seja, tá dentro da nossa média. Imaginei uns R$150,00 a R$10,00 vendido antecipado. Vendemos R$142,00. Tá dentro da média. Estamos com quase um pau e meio já de bilheteria. Já fiz sangria no banco. Deixei só uma graninha aqui com pouca coisa. Aqui eu faço o seguinte também. Como eu faço a R$15,00. Todas as notas de R$5,00, tá vendo? Aí eu já separo pra não faltar troco na bilheteria, né? Amanhã à noite. E agora... Eu já tava vendendo ingresso no ponto de venda R$15,00, né? Enfim. O certo seria eu estar com panfleto, panfletar os bares agora à noite, né? Mas de tudo a gente tira um proveito, né? Hoje vamos deixar o shake de lado. Agora vamos tomar uma cervejinha, né? Quem sabe consegue um petisquinho também, né? Pra petiscar junto com a cerveja, que é muito bom. E eu vou ver se eu pego uma semana pra marcar de filmar só as farras, saca? Agora vocês tão vendo o lado da produção. Coisa financeira, preocupação artística. Depois amanhã na montagem vou mostrar pra vocês, né? Mas tem o lado da curtição também, né? Nem só de trabalho vive o homem. Tchau, beijo, gente. Tô no hotel com os pião. Os caras ficam passando aqui, ouvindo umas músicas no celular. Pelo amor, cara. De Pablo pra baixo. Então, acabei de acordar. Então, agora são meio-dia. Acordei cedo pra caramba, né? Então, eu vou agora tomar um banho, carregar o carro. E vou almoçar. Aí vou passar lá no ponto de venda, deixar mais 50 ingressos agora pra tarde, né? Que a tarde de manhã não tem muita procura. E a tarde que bomba, né? Dá o up depois do almoço. Que o pessoal almoça, conversa. Fala que você vai fazer hoje à noite. Vou pro teatro, né? Aí começa a dar uma bombada. Então, eu vou deixar mais 50 ingressos lá. E vou fazer a montagem pro teatro, então. Ai, bom dia, crianças. Bom dia. Fui lá buscar uma marmitinha agora. É impressionante, gente. Dia de apresentação. E a marmita não saía. Aí a mulher colocou coisa errada. Abriu a marmita. Uma demora, ó. 1h20. Já tenho que estar no teatro pra fazer a montagem em duas horas, meu. Já passei no ponto de venda. Abasteci mais ingressos. Só tinha uns 12 ingressos lá, só. E é impressionante, velho. Mas a marmita não saía. E pedir ovo. E não frita o ovo. E abre a marmita. Esquenta óleo pra fritar ovo. Pelo amor, velho. Só em dia de apresentação. Você tá com o tempo sossegado. Não acontece essas coisas. Aí não acontece. Tá? Vamos rangar. E aí... Depois vou lá pra montagem. Valeu, beijo. Fui. Tá vendo? Aqui é a cabine de som e luz. Ó o palco lá embaixo. E... Esse aqui é... Pro cinema aqui. Que aqui é cine e teatro. Tá vendo? Ó o rolo de filme. São 24 quadradinhos desse. Não é isso? Pra fazer um segundo? É. 24 fotinhos dessa aqui, ó. Onde acende essa luz aqui? Aqui, ó. Ó, se liga. Aqui, ó. Tem uns quadradinhos. 24 quadradinhos desse pra fazer um segundinho. Um segundo. E esse cara que fica picotando o filme, é isso? Hã? Deixa eu mostrar. É. Você que fica picotando o filme, colando? Não, é aquele... Cinema até hoje é feito assim. Não tem pendrive, não tem blu-ray, não, mano. Ó. Vem tudo nos rolos, tá vendo? Nos rolos de filme. Isso aqui é um filme? Isso aqui é um filme. São seis rolos. Um filme. Ó lá o filmão lá. É um filme pequeno. Um filme pequeno, né? Tem quanto? Uma hora e dez? Uma hora e... Esse aí tem uma hora e meia no máximo. Uma hora e meia no máximo. Seis rolos. É muito certo. E aqui... Tcharam! Já afinamos a luz, já afinamos... É... Equalizamos o som. Vou passar as coordenadas pro brother aqui. Essa aqui é uma... GCB mesa antiga, só que é uma das que eu mais gostava de operar peça espírita, cara. Trabalhava com oito focos, duas laterais, três contras. Porque aqui você faz acontecer mesmo, né, cara? É tesão operar nela, cara. E a correria, né? De você programar aqui e tal. Já tem que programar em cima depois. Show de bola. Esse aqui é o... Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui é dois quadradinhos. Precisa de vinte e quatro desses passando assim, ó. Pra fazer um segundinho. Bom, é isso, galerinha. Tudo ok. Já, já a gente vai pro hotel dar uma descansada, tomar um banho. Fechar o ponto de venda e correr pra cá. Aqui é onde ele ficou, tá vendo? Um dos supermercados mais movimentados. Lá um posto de gasolina. Galera estaciona o carro, passa por aqui. E ver essa coisa aqui, tá vendo? Aí eu posso escolher pra tirar amanhã também. Mas eu não vou porque... Amanhã... Eu quero ficar livre de tudo isso, entendeu? Vamos fechar o ponto de venda agora. Dá um tchau pra câmera. Magina! Ah, magina! Estamos aqui no ponto de venda. Olha que padaria bonita. É nova aqui em Paraguaçu, não é, moço? Tem quanto tempo? Vai fazer um mês. Um mês. E já vendeu todos os nossos ingressos. Essa moça que vendeu todos os nossos ingressos. Bom, vamos fazer esse fechamento. Bastante dinheirinho pra gente, né? É isso, galerinha. Estamos aqui no camarim. Dá um ligue na nossa bancada. Camarim chique pra caramba. É mais vai fechar aqui pra reforma e tal. Os caras tão cuidando. Galerinha, muita correria agora. Já arrumamos tudo. Quase que eu esqueci de pegar dica. Informação da cidade, bairros, tal. Que eu vou brincar com eles. Mas lembrei agora. Já peguei. Tô passando um pouquinho o texto. Que faz dois meses que eu não apresento. Hoje à tarde eu desenvolvi um quadro. É um esquete. Porque amanhã é dia 16 de agosto, né? De 2015. Então é dia de protesto, tal. Que a galera vai pra rua. Só que eu não vou. Oi? Pensei que estavam me chamando, mas não estão, não. Então eu elaborei. Como eu não vou poder protestar, eu elaborei um outro jeito. Que é uma esquetezinha que eu vou fazer. Vou filmar, jogar no meu canal, deixar o link. Vamos ver se vai dar certo. Estou com a impressão que estão me chamando. Estão me chamando? Pode abrir, pode abrir. E você vê, não para, velho. Tô tentando bater o texto. Não consegui ainda. Dois meses sem apresentar. Aquele friozinho na barriga. Aí você solta um peido, passa. Coisas de teatro. E aí é isso. No final eu vou tirar foto da pateia. Enfim, depois eu vou fazer o fechamento. Vou mostrar para vocês. Fechou? É nós. Estamos juntos. Um pouquinho ansioso. Vai, pum. É. Estou bonito para apresentar. Mudei meus alargadores. Dá tchau. Beijo. O público está entrando. Vamos filmar um pouquinho o público entrando? Nossa, não vou filmar aqui. Vamos ver, mas, mano, vai ter uma pateia cheia. Vamos embora, vamos embora. Fazer o povo rir. Olha, eu tô azul porque foi a luz que colocaram aqui, entendeu? Para iluminar as coxias. Escuta um murmurinho, ó. Ouviu? Gostoso, né? Gostoso. Show. Até daqui a pouco, galera. Lá dentro. Vai em cima do palco, já já. Al-Qaeda. Aqui a gente vai jantar num lugar com a milhada e vai com o Al-Qaeda. Então vamos lá tomar uma cervejinha. Do carro inteiro lá. Obrigado por vocês aí, pessoal. Mais uma vez, beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Então, hoje é domingo. Vai ser uma e pouco. Quase duas horas. Acabei de almoçar. Dá uma olhada no carro. Tô todo carregado. As mesas aqui embaixo. Tá vendo? Porra, essa câmera tá uma merda, né? Desfocando direto, ó. Então, tá aqui violão, ó. Som, luz, caixa de som aqui. Tudo aqui. Aqui, meu. A mochilinha com note. Aqui o material gráfico das duas cidades. Galera, bora pra Oswaldo Cruz agora. Vamos procurar um hotelzinho lá. Trago boas novas. Trago boas novas. Oswaldo Cruz. Tô indo agora. Missão cumprida em Paraguaçu. Valeu. É nóis, que heróis. Mano, acabei de falar com um brother meu. Que eu conheço ele lá de São Paulo. Ele chama Jibi. Faz artesanato. Sai vendendo também. Sai igual eu rodando. Eu saio rodando, fazendo teatro. Ele sai rodando, vendendo birimbá. Embatizado de capoeira. Tudo. E ele tá em Oswaldo Cruz. Então, já marquei uma cervejinha com ele. Vamos aí pegar 110 km de estrada. Um pouquinho. Dois petão lá. Menos de uma horinha. A gente dá uma pisadinha. E aí vamos ver até se a gente consegue um lugarzinho pra ficar lá, né? Economizar o hotel, né? Comprar um adezinho lá de Contipi. E... Enfim, é isso, ó. Que lindo aqui, ó. 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 Ó que lindo aqui, ó. 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 Aqui, ó. Ó que lindo. Ó. Ó que lindo. Beijunda. Beijo na próxima.